Mais um dia é um tema do seu álbum mais recente e que é um enorme sucesso. Já sabe de quem estou a falar, José Sítio. Obrigado, Fátima. É sempre a mim um privilégio fazer música de fundo enquanto tu cantas. Muito obrigado. Eu só queria mais um dia Para viver essa paixão Mais um dia de magia De ternura e emoção Dizer-te, meu amor Que bom que é Nós ficarmos sempre assim Eu não sei explicar o que senti Como na primeira vez Encontrai o teu olhar Nessa magia me perdi Não, não mais senti a solidão E guardai essa paixão Que tinha dentro de mim Como na primeira vez Não, não vou esconder esta emoção E vou abrir meu coração Guardar num cofre Não, não mais senti Eu não sei explicar o que senti Eu não sei explicar o que senti Guardar num cofre Guardar num cofre O segredo De magia de magia De magia de ternura e emoção Dizer-te, meu amor Que bom que era Nós ficarmos sempre assim Assim Ora, meu querido José Quero-te levantar Cuidado aí Exatamente O que é que tu trazes aí na mãozinha? O que é que tu me diz para te oferecer? Ai, tu és tão incrível Há um tema Que é o tema que abre o meu álbum Que é exatamente o tema Que tu mereces Chamas todas as mulheres do mundo E tu estás a ir tratada Pelo bem que tens feito às pessoas Por uma forma profissional Fantástica como tens Pronto, também Este tema Mais um dia E muitos outros Tenho duetos fantásticos Com André Sardê Um grande amigo meu André Sardê Vou estar com ele no dia 2 Com Susana Com Susana Félix E com o grande Luís Represas Eu sei que provavelmente O Luís Represas Estará a ouvir-nos Porque eu estive há meia hora A falar com ele Luís, tu és um dos maiores Cantores latinos de sempre Na história da música latina Não é só portuguesa É latina Um grande abraço para ti Um grande abraço Luís Represas Obrigado por estar a ouvir-me Um beijinho também E bom ano novo E obrigado pelo dueto fantástico Que fazes comigo neste áudio Quer dizer, eu vou para casa Já ouvir os filmes Sabes o que é que é? Ele canta tão bem neste tema Que é o meu velho Arrasou-me Eu passo aqui no desemprego Não acredito O que vale é que eu canto Eu só cresço O Luís está fantástico No dueto que faz comigo Está melhor que nunca O Luís é como o filho do Porto Passa-se lá e vai ficando Cada vez Enfim Um bom ano para ti Luís Um bom ano para ele também Olha, conta-me lá E a tua passagem de ano vai ser onde? Vou cantar amanhã à quarteira Não, claro Vou estar na quarteira Grande concerto ao vivo Uau Parece que o tempo vai melhorar Que bom Depois logo no dia 2 Vou estar com o André Sardê Ao vivo também Ao ar livre Na Figueira da Foz E talvez um dos concertos Mais importantes da minha vida Vai ser no dia 5 E os anos da minha filha Não vou esquecer disso É? Sim Parabéns Na Ilha Terceira A favor das vítimas desalojadas Dos últimos acontecimentos Dos últimos tempérides Sim Eu vou estar Comigo vai estar também um jovem Que está a despontar E que fez agora um concerto fantástico No Campo Pequeno De tal maneira Que vai ser convidado Para abrir o concerto Michael Bolton No dia 17 No Coliseu Que se chama José Perdigão É um projeto que eu estou a apoiar O produtor gostou tanto Da forma como ele agarrou As 7 mil pessoas Que estavam a 12 de dezembro No Campo Pequeno Que o convidou imediatamente Para abrir Michael Bolton José Perdigão e outros fados Estará a abrir o concerto De Michael Bolton O que é muito bom Para um jovem Que praticamente Começa a ser Então deixa-me perceber E vamos estar os dois nos Açores E logo logo depois Volto outra vez ao Campo Pequeno Tu não faras No dia 8 Para cantar Para uma grande empresa Enfim Vou cantar imenso Ou seja 2010 Vais fazer Uma das coisas que tu mais gostas Arranca bem Arrancas bem Arrancas bem E é para continuar Sempre em conta Vai ser importante para mim Particularmente Este concerto Na Isha Terceira Porque Não sou solidária Mas genuinamente solidária Sim Não preciso de sair Na primeira página Ainda não saiu a notícia Na primeira página Da Esquerra que não saia Porque Aquele velho ditado em Portugal Faz o bem Mas não digas a quem E isso é uma coisa Que eu não estou à procura Dos jornalistas Que o digam Não preciso disso Por acaso estamos aqui A anunciar Mas isto é uma conversa Com a Ana passada Estou muito contente Vamos lá ver Se o temporal Me permite aterrar nos Açores Estou um bocado Leva um beijo grande Da nossa parte Do Vida Nova Pode ser Se vocês puderem Incentivar a ideia É no dia 5 5 de Janeiro Na Ilha Terceira Fica aqui esta informação Eu e José Pardigão Meu querido Zé Eu desejo-te Um fantástico 2010 Que o concerto amanhã Que o concerto amanhã Seja um sucesso E que ajude as pessoas A entrarem em 2010 Com o espírito Que a tua música É capaz de transmitir Às pessoas Que é coisas boas Alma preenchida E nós precisamos de uma alma preenchida Vai ser uma festa Vai ser uma festa acima de tudo Um grande ano para ti Um grande aplauso Zé Cid Muito obrigada Zé